Garçom é atropelado e tem o corpo arrastado por cerca de um quilômetro em Jacarepaguá, na Zona Oeste. Ele estava a poucos metros de casa. O motorista fugiu sem prestar socorro e ainda uma grana que estava com ele sumiu. Aqui, vai vendo. Um homem alegre e muito trabalhador. José Pinheiro Lopes, de 59 anos, veio para o Rio de Janeiro ainda jovem e logo abraçou a profissão que tanto gostava, garçom. A tão sonhada aposentadoria viria esse ano, acompanhada de um grande desejo, voltar à cidade cearense de Macaraú e rever a família. Mas os planos foram brutalmente interrompidos na madrugada da última quinta-feira. Seu Lopes, como era conhecido, tinha acabado de descer do ônibus, bem aqui do outro lado da rua, a menos de 200 metros de casa, quando foi atingido por um carro em alta velocidade. Segundo testemunhas, a vítima foi arrastada por cerca de um quilômetro e o corpo foi abandonado no meio da rua. O motorista fugiu sem prestar socorro. O corpo não estava nem de um lado da rua, nem do outro. Ele estava exatamente no meio da rua, justamente para que um outro carro viesse atrás e atropelasse ele novamente, para que o primeiro atropelador se exaltasse de toda responsabilidade. O corpo de seu Lopes foi encontrado na estrada de Jacarepaguá, sem roupa. O salário de cerca de 700 reais que ele tinha recebido no dia do acidente também foi roubado. A família denunciou o caso à polícia. Os investigadores contam com imagens da câmera da Sete Rio para identificar o carro que atropelou o garçom. Eu queria pedir muita ajuda das pessoas que moram aqui pela área de Jacarepaguá e adjacências, para ajudar a identificar uma estrada vermelha, que é o que foi relatado, que possa estar danificada, bem danificada na parte da frente, para assim a gente chegar a um autor, né? Só assim para a gente fazer um pouco de justiça, porque nada vai trazer a vida do meu pai de volta. Ninguém está livre de acidente. Isso aí é uma coisa que a gente que dirige, está sujeito a acontecer a qualquer hora. Só que a gente não pode fugir da nossa responsabilidade. Por mais que no ato da batida ele já esteja sem vida, a nossa obrigação como ser humano, diante da lei, é parar o carro, chamar a polícia, chamar as autoridades competentes, e pelo menos ele fez o papel dele.